Oi, meu amor! Que lindo, mamãe! Que lindo, mamãe! Oi! Oi, mamãe! Oi, mamãe! Eu vou ficar perto da mamãe, eu vou ser! Eu vou ficar perto da mamãe, meu amor! Eu vou ficar perto da mamãe, eu vou ficar perto da mamãe! 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 Você está indivindo aí? Vem para cá! Vem para cá! Não está bem! Vem para cá! E o meu amor! E Caroline, vai ficar perto da mamãe! Vem com a câmera. Vem com a câmera. Vem com a câmera.